Uma semana após denunciar as agressões sofridas no relacionamento com DJ Ivis, que foi preso na última quarta-feira, 14, Pamela Holanda contou, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, que ainda não sabe o que irá ser da sua vida. Eu fico pensando, como vai ser minha vida quando eu voltar a viver, porque esses dias não estou vivendo, estou existindo, diz Abafo. Pamela Holanda e DJ Ivis se conheceram pela internet em 2018 e começaram a namorar no ano seguinte. Em janeiro de 2020, ela decidiu ir morar com um músico e realizou o sonho de engravidar, mas também passou a sofrer com agressões. Quando comecei a morar com ele, ele já começou a me agredir. Começou verbalmente, palavrão, grosserias. Eu estava grávida de 5 para 6 meses. Me segurou pelo pescoço e foi-me arrastando do corredor até o sofá. Teve outras. Time medo, vergonha, eu estava realizando um sonho, eu estava grávida. Sempre quis ser mãe. Em outubro de 2020, a filha Mel veio ao mundo e Pamela acreditou na chance de um futuro melhor, mas, na verdade, não parou de sofrer agressões. Em dezembro do ano passado, as câmaras da casa flagraram nova agressão de DJ Ivis contra a companheira por não aceitar que ela amamentasse a criança por estar infetada pela Covid-19. Ele me agride com a blusa, depois veste e começa a falar várias coisas. Eu insisto muito e vou no carrinho para amamentar ela. Aí, é a hora que ele me puxa meu cabelo, me bate e esbarra no carinho, contou, e disse que sua mãe presenciou a agressão e pediu para acabar a confusão. Os médicos recomendavam para a neném, mas ele não queria de jeito nenhum porque dizia que ela ia pegar Covid. Minha mãe pediu para ele não fazer. Ela só conseguiu fazer isso. Já no vídeo divulgado das agressões ocorridas em fevereiro de 2021, ela conta que a briga se iniciou após ver o marido mostrar uma foto íntima sua a um amigo. A gente começou a discutir porque ele mostrou uma foto minha íntima para o Charles. Ele me agrede e vou para cima dele, mas ele se esquiva. Quando eu dou as costas, ele me dá um soco, um chute. O soco nas costas eu fiquei sem respirar. As brigas relatadas ocorreram no apartamento do casal em Fortaleza, no estado do Ceará. A gota de água para Pamela decidir buscar ajuda aconteceu após uma agressão sofrida na nova casa do casal, na cidade de Eusébio, também no Ceará, após chamá-lo para discutir sobre uma suposta traição. Ele começou a me socar as costas, me chutou nas minhas pernas. Não lembro se lembro nessa hora que tentei-me defender e o soco pegou no meu olho ou se foi uma cotovelada. A babaca que estava em seu primeiro dia de trabalho na casa, presenciou as cenas de agressão e foi demitida pelo músico. No dia seguinte, segundo Pamela, DJ Ivis iniciou uma nova discussão na cozinha da residência e até pegou uma faca para a minha sala. Desci umas 10 horas, quase 11 horas para poder fazer o leite dela e já começou a discutir. A funcionária dele também estava na hora na cozinha. Foi na hora que ele pegou uma faca na gaveta da cozinha. A funcionária dele foi e segurou o braço dele. Sem telefone para chamar a polícia, Pamela saiu correndo de casa buscando ajuda. Ela, inicialmente, solicitou amparo dos funcionários do condomínio, mas foi ignorada e teve a sorte de ter sido escutada por uma vizinha. A reportagem diz que o casal conversou com a polícia após a confusão e chegou a ir na delegacia para relatar o caso. DJ Ivis negou a agressão e Pamela acabou optando em não prestar depoimento por medo. No dia seguinte, porém, ela decidiu fazer a denúncia, o exame de corpo de delito e divulgou os vídeos das agressões nas redes sociais. Se fosse só a fala dele contra a minha, ninguém ia acreditar. Ele é famoso, conhecido. Ninguém imaginava que era assim. Ele acabava de brigar comigo e saia para o ensaio.